Quem é confiável guarda a confidência. Se queremos que outros confiem em nós, é muito importante ter autodomínio. Essa qualidade nos ajuda a ficar calados quando nos sentimos tentados a revelar assuntos confidenciais. Provérbios 11,13 diz Hoje, nós somos muito gratos por termos anciãos e servos ministeriais em quem podemos confiar. Sem dúvida, os irmãos de responsabilidade na congregação cuidam muito bem de nós e somos muito gratos a Jeová por isso. Mas o que cada um de nós pode fazer para mostrar que é de confiança? Nós amamos nossos irmãos e por isso nos interessamos em saber sobre a vida deles. Mas precisamos respeitar a sua privacidade. Na época do apóstolo Paulo, algumas pessoas da congregação eram tagarelas e intrometidas nos assuntos dos outros, falando coisas que não deviam. 1 Timóteo 5,13 Nenhum de nós quer ser assim. Mas digamos que alguém nos conte algo pessoal e peça para não revelarmos isso para outros. Por exemplo, talvez uma irmã fale de algum problema de saúde ou de outra dificuldade que esteja enfrentando e peça para não contarmos para ninguém. Se isso acontecer, devemos respeitar a vontade dela. Nós sempre precisamos ser pessoas de confiança, seja com a nossa família, com os amigos, com os irmãos ou com qualquer outra pessoa. E para sermos pessoas de confiança, precisamos de autodomínio. E para sermos pessoas de confiança, precisamos de confiança, pessoas 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 Obrigado.